Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje e junto com essa aula, com essa semana que se inicia, também iremos dar início aos nossos conteúdos referente à nossa quarta unidade prova. Então, eu quero convidar vocês, certo, turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia, tá, turma? Não é na casa do BBB, não, e nem na fazenda. Vamos dar aquela velha olhadinha na trilha, porque hoje nós vamos trabalhar português e gramática. Então, meus amores, vamos abrir o nosso livro Eu Gosto, lá na página 92, na disciplina de português, onde iremos fazer a leitura desse texto, que tem como título Porquê o Mocego Só Voa de Noite. Mas antes de iniciar a leitura desse texto, eu quero trazer para vocês aqui o resumo daquilo que a gente vai encontrar dentro deste conto, ok? Então, vamos lá. O mocego, ele tem um corpo parecido com o do rato, mas tem asa como as árvores. A história que você vai ouvir aconteceu há muitos e muitos anos, lá nas florestas africanas, quando houve uma guerra entre as árvores e os animais. Quando a guerra foi declarada, de que lado você acha que o mocego ficou? Do lado dos animais que sabem voar ou do lado dos animais que sabem que andam pelo chão? Então, aqui a gente tem um resumo daquilo que a gente vai acontecer dentro do nosso texto, né? E esse resumo, ele vem, turma, justamente para isso, para deixar as nossas mentes curiosas, para incentivar e estimular a nossa leitura. Então, quando a gente lê um resumo de algo, automaticamente a gente tem a curiosidade de saber o que vai acontecer dentro daquela história, né? Então, isso também serve para estimular, tá certo? As nossas mentes criativas, para que a gente comece a pensar o que será que vai acontecer, o que será que esse mocego fez, não é verdade? Mas aí, nada de continuar na curiosidade. Vamos lá, junto com a tia, fazer a leitura do texto agora, ok, turminha? Vamos lá. E agora? Perguntou a si mesmo, o aparvalhado mocego. Eu não sou uma coisa, nem outra. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu é que não sou bobo, vou me apresentar ao lado que estiver vencendo, decidiu o mocego. Vamos lá para a nossa página 93, para dar continuidade ao nosso texto. Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou, o que você está fazendo aqui? Não está vendo que sou um de vocês? Veja, disse o mocego, abrindo as asas. Vi o mais rápido que pude para me alistar. Mentiu o mocego, né? Oh, queira desculpar, falou a desconfiada águia. Seja bem-vinda à nossa vitoriosa esquadrilha. Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefantes, reiniciaram a luta e derrotaram as árvores, espalhando pena para tudo quanto era alado. O mocego, na mesma hora, fechou as asas e foi correndo se reunir ao exército vencedor. Quem é você? Rosnou o leão. Um bicho de quatro patas como vossa majestade, respondeu o farsante, exibindo os dentinhos afiados. E essas asas? Interrogou um dos elefantes. Deve ser um espião. Fora daqui! Berrou o paquiderme, erguindo a poderosa tromba no gesto ameaçador. O mocego, rejeitado pelos dois lados, não teve outra solução. Passou a viver isolado de todo mundo, escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros. E é por isso que ele, até hoje, só voa de noite. Bem, temos aqui o desfecho da nossa história, não é isso? Então, agora já matamos a nossa curiosidade em relação a tudo que aconteceu ali nas florestas africanas em relação à briga que se espalhou dentro dela, ok? E agora, turminha, já lemos o nosso texto. Vamos agora entender e observar algumas coisas que aconteceram aqui. Uma das primeiras coisas a serem observadas é que o texto do qual a gente leu, ele se trata de um conto, tá certo? E aí, esse conto, ele traz pra gente algumas características, como, por exemplo, o narrador, que é aquela pessoa, tá certo? Que apresenta os personagens e o acontecimento. Cabe ao narrador, tá certo? Ele vai ler, ele vai contar tudo o que acontece ali naquele ambiente com os personagens. No caso, eu, ao ler esse texto, né, eu fiz o papel do narrador, tá certo? Eu fiz a contagem da história e de tudo o que estava acontecendo com os personagens ali. Os personagens, por sua vez, são aqueles que participam dessa história, tá certo? Então, temos aqui vários personagens e aí vocês puderam observar, né, de acordo com a leitura, o que foi acontecendo com cada um deles, ok? Temos também o tempo, que é quando se passa a história. Que no caso aqui, né, nós temos aí a descrição desse tempo dentro do resumo, que ele diz lá que foi há muitos e muitos anos, ok? Temos também o lugar onde esses fatos aconteceram. Onde foi que essa briga, que essa guerra entre esses animais aconteceu? Né, lá nas florestas africanas. Então, dentro do resumo, ele também traz pra gente essa informação, tranquilo? Outra informação muito importante é a questão do sinal, que é usado, tá certo? Para indicar a fala dos personagens. Esse sinal, ele é chamado de travessão, ok? E aí, ele indica que um personagem, dentro desse conto, ele vai falar, ok? Os contos, os personagens, eles passam por um conflito, ou seja, por um problema. No final, nós chamamos ele de desfecho. Por quê? Porque é uma solução do problema que foi apresentado. Tranquilo, turminha? Então, diante dessas informações, vamos lá para a nossa página 94, onde iremos iniciar nossas primeiras atividades. E olha aí, turminha, que atividade legal. No primeiro quesito, nós vamos pintar o personagem principal desse conto que a gente acabou de ler, tá certo? Temos aqui a imagem de quatro animais e vocês vão pintar, certo? A figura daquele personagem de quem se trata a história, ok? Na nossa página 95, nós temos também aqui um pequeno trecho do texto, onde temos aqui algumas falas. E aí, o que você vai fazer? Você vai ler tudo e depois você vai responder. Letrinha A diz assim, circule o texto de acordo com a legenda. Então, você vai pintar a fala dos morcegos, tá certo? A fala do morcego de verde. Você vai pintar as falas do leão de vermelho, as falas do elefante de azul. E o trecho onde acontece, né? A fala do narrador, certo? Você vai circular de amarelo. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso, né? No terceiro quesito, as palavras e expressões abaixo, abaixo, refere-se a que grupo de animais? Então, você vai olhar aqui, tá certo? Nesses quatro quadrados, nós temos aqui trechos de as coisas que aconteceram, de falas que aconteceram dentro do texto. E aí, eles se referem a quem? Às aves ou aos animais terrestres? Se eles se referirem às árvores, você vai pintar todo o quadrado de verde. Se for os animais terrestres, de vermelho, ok? E aí, no quarto quesito, diz assim, o morcego tinha um problema. Não sabia se apoiava as árvores ou os animais terrestres. Letra A. O que ele resolveu fazer? Letra B. Depois da primeira batalha, a que grupo o morcego se reuniu? Letra C. Após a segunda batalha, o que o morcego fez? E letra D. O problema do morcego foi resolvido? Se você vai responder sim ou não. E depois ele diz, o que aconteceu no final da história? Aí, você pode estar respondendo de acordo com o que está no livro ou fazer um resumo com suas próprias palavras, ok? Vamos agora para a página 96. No quinto quesito, que diz assim, copie o título do conto. Lembrando que o título é o nome que é dado a todo o texto que a gente lê ou que a gente produz, ok? Letra A diz assim, para transformar esse título em uma pergunta, o que está faltando nele? Vocês lembram que lá na nossa segunda unidade, na nossa disciplina de português e também na nossa gramática, a gente falou um pouquinho sobre os sinais de pontuação. E aí, vocês lembram que a tia falou que existe um sinal, certo? Que é utilizado na frase para transformar aquela frase em uma pergunta. Então, sempre que uma frase, ela sugerir uma pergunta, nós teremos ali no final aquele sinal. Então, que sinal é esse? Você vai colocar a resposta aqui. Letra B. Você acha que o título do conto está adequado? Sim ou não? E por quê? No sexto, ele pede para marcar um X nas respostas corretas em relação ao texto. Tranquilo? Sétimo quesito, ele pede para a gente conversar com os nossos colegas e com o nosso professor sobre a seguinte questão. Letra A. O morcego mentiu para a águia e para o leão. Qual a sua opinião sobre essa atitude do personagem? Bem, essa atitude dele foi uma atitude feia, uma atitude errada. Não devemos mentir nunca para ninguém, ok? Na letra B, ele diz assim. Você acha que o morcego merecia ter um final feliz? Bem, na minha opinião, ele não merecia ter um final feliz justamente por conta da mentira dele. Então, o fato dele não ter esse final feliz foi a consequência do ato que ele fez lá na frente, que foi o ato de mentir, tá certo? Então, aqui na nossa página 96, ao lado, temos aqui um outro conteúdo que é referente a parágrafo que a gente vai dar na nossa próxima aula, ok, turminha? Agora, eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 204 do nosso livro de gramática onde iremos falar um pouquinho sobre o diminutivo. E antes de começar as nossas observações sobre essa questão, nós iremos fazer a leitura do nosso texto que tem como título o primeiro passeio. Então, eu quero convidar vocês, meus amores, meus pequeninos, para junto com a tia fazer essa leitura. Vamos lá? Todo mundo iniciando? O primeiro passeio do pequeno Totó foi uma festa. Ao lado dos pais, ele andava pelo parque e olhava curioso para tudo. Árvores, pessoas, crianças, bicicletas. De repente, uma bola bateu no focinho. Que susto! Mas ele não ligou e continuou a correr e a brincar. As crianças paravam para olhar e diziam, mas que cachorrinho sapeca! Bem, o nosso conteúdo referente a gramática é falando sobre diminutivo. E logo aqui embaixo do texto, nós temos aí a palavra escrita de uma forma normal e a sua palavra no diminutivo. Temos aqui, né, cachorro, escrito da forma normal e no diminutivo, cachorrinho. Então, vamos para o nosso slide, onde a gente vai começar as nossas primeiras observações em relação a isso. Vamos lá! As palavras, elas podem mudar de forma para indicar um tamanho menor que o normal. Como é o exemplo, por exemplo, de cachorro pequeno. Geralmente, a gente usa a palavra cachorrinho, né, para dizer que um cachorro é pequeno. Ok, turma? Veja também como podemos formar o diminutivo de outras palavras, como é o exemplo de morango. Morango, no diminutivo, vai ficar moranguinho. Barco, vai ficar barquinho. Observe como é escrito e o que foi acrescentado, tá certo? Às vezes, o aumentativo e o diminutivo são usados para expressar carinho, ou amizade, como é o caso do exemplo que a gente vai ver agora. Num exemplo aqui no diminutivo, Bruna é minha amiguinha. Eu estou usando o diminutivo, né, amiga, justamente para expressar aqui carinho, ok? Ou amizade. Já utilizando o aumentativo, eu tenho a seguinte frase, Pedro é meu amigão. Então, observe que eu também utilizo o aumentativo da palavra amigo para expressar carinho ou amizade. Então, a gente utiliza, né, o diminutivo ou o aumentativo de algumas palavras para expressar carinho e amizade. E aí, conseguimos transformar uma palavra, né, em outra palavra, mas com o mesmo significado. Tranquilo, turminha? Então, vamos aí realizar as nossas primeiras atividades, onde iniciaremos pela página 204, que diz assim, Complete o quadro escrevendo o diminutivo das palavras. Então, aqui do lado eu tenho três palavras, e no outro lado eu vou escrever o diminutivo dessas palavras, ok? Vamos lá para a nossa página 205, que diz assim, Complete as frases com o diminutivo das palavras abaixo. Aqui eu tenho quatro palavras, eu tenho caixa, gato, vento e prato. E eu tenho três frases, eu irei completar essas frases utilizando o diminutivo de uma dessas palavras aí acima. No terceiro, ele pede para a gente ler esse pequeno texto. E na letra A, ele diz assim, Que diminutivo foi usado nessa tira? Ou seja, nesse quadrinho aqui, qual foi o diminutivo que foi utilizado? E na letra B, ele diz, Por que o uso desse diminutivo é engraçado? E aí você vai responder, né, de acordo com aquilo que você achou, certo? Quarto quesito, forme o diminutivo. Temos aqui três palavras, e ao lado vocês vão formar o diminutivo delas. Vamos para a página 206, que diz assim, quinto quesito. Escreva o diminutivo das palavras. Temos aqui quatro palavras novamente, e ao lado eu vou colocar o diminutivo de cada uma. No sexto, leia as palavras e pinte o círculo conforme a legenda. Eu vou pintar o círculo de azul se a palavra estiver no diminutivo. Eu vou pintar o círculo de vermelho se a palavra estiver escrita na sua forma normal, ok? Sétimo quesito, escreva uma frase usando o diminutivo de um nome de pessoa no sentido carinhoso. Então você vai escrever aqui uma frase usando o nome da pessoa no diminutivo, como é o caso aqui, ó. Gosto muito de Bruninha. Então Bruna é a escrita do nome normal, mas aqui ela colocou o nome da pessoa, do personagem, no diminutivo para expressar esse carinho, tranquilo? No oitavo, ele pede para escrever uma outra frase, só que no aumentativo, você vai escrever o nome da pessoa no aumentativo, como é o caso aqui também do exemplo que a gente tem. O Pedrão é meu amigo. Então você vai escolher aí o nome de um coleguinha, e vai escrever o nome dele no diminutivo e no aumentativo, e isso copiando uma frase, tá turma? Na página 207, certo? Para finalizar as nossas atividades de gramática, nós temos a seguinte informação. Complete o diagrama, na vertical, em destaque, vai aparecer uma palavra no diminutivo. Então você vai seguir as dicas que temos aqui embaixo, como por exemplo, na letra 1, tem aqui, ó, o aumentativo de amigo. Qual é o aumentativo de amigo? Amigão. Então eu vou lá, certo? Nas minhas bandeirinhas referente ao número 1, e eu vou colocar cada letra da palavra amigão em cada bandeira, ok? E aí eu vou observando essas outras informações e vou completando, então, a minha cruzadinha. Só que na vertical vai aparecer uma palavra que está no diminutivo. E aí eu vou escrever esta palavra logo aqui embaixo, tá certo? Onde ele pede para a gente escrever. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Caso vocês não tenham compreendido, dia estar disponível, tá certo? No zap, para atender as necessidades de vocês, caso haja alguma dúvida, ok, turma? Então, beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua casa e sua família. Até a próxima aula.